Coloquei nesse tripé, muito bom, projeção, show, mega show, podem comprar aqui, cara, incrível, incrível, a minha TV não é 15 polegadas, a de baixo é 42. As fábricas de armas que coloca. Como o Hamas opera dentro da população civil, entre a população civil, a estratégia de Israel era muito simples, foi cortar a faixa de Gaza em duas partes, a parte sul, onde ainda obviamente há operações com o Hamas e também há contra-taques israelenses, tá? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Muito bom, projetor. Aí, maravilha. E 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 aí, maravilha.